Música Mostramos esta semana um caso na Paraíba onde foi presa uma quadrilha formada por membros de uma mesma família. Eles assaltavam bancos. Hoje você vai ver que no norte do país a polícia também desarticulou uma quadrilha de 7 pessoas e todas da mesma família. O bando desviou 3 milhões de reais de um banco no município de Breves, interior do Pará. Tomás Nogueira, júnior de 36 anos, trabalha no Banco do Brasil desde 2000. Ele é acusado de desviar cerca de 3 milhões de reais da agência bancária do município de Breves, dinheiro do INCRA que deveria financiar projetos federais de pequenos produtores rurais do estado do Pará. Era criada uma associação comunitária de pescador, de manejo florestal, fazia-se convênio com o governo federal, esse dinheiro era passado para o Banco do Brasil. O Tomás, por ser funcionário do banco, ele desviava todo dia um valor de 40, 50 mil reais. O funcionário do banco foi preso no apartamento onde mora no centro de Belém, junto com a irmã, Ana Lúcia Nogueira, de 33 anos, também faria parte do crime de desvio de verba pública federal. Na casa do acusado foram apreendidos cerca de 5 mil reais e 300 dólares, além de vários eletroeletrônicos e veículos de luxo, que somam aproximadamente 500 mil reais. A polícia também cumpriu o mandado de prisão em Breves, na ilha do Marajó. No município foram presos cinco parentes de Tomás, acusados de fazerem parte do esquema. A gente está à disposição da justiça, né, os bens, com certeza, o banco vai pedir para ser perdidos, para poder restituir o prejuízo, parte do prejuízo que tiveram. Família trabalhando unida, sendo preso unida. Falando em família, a família de um bebê que morreu ao cair da cama de um hospital no Ceará, pede a apuração do fato que aconteceu na madrugada da última segunda-feira. A criança, de apenas sete meses, dormia com a mãe em uma cama, que não tinha proteção lateral. Douglas Henrilli Barros, de apenas sete meses, estava internado há dez dias no Hospital São Francisco, em Crato. Era madrugada, quando a criança caiu da cama. No momento da queda, o bebê dormia com a mãe no mesmo leito do hospital. Quando eu escutei só foi o banco no chão, eu se levantei rápido e empanhei ele. Aí ele começou a chorar, aí depois se calou em meu colo. Aí depois, acho que devido a dor, veio na cabeça, né? Aí ele começou a gritar sem parar e era com os braços entrocendo e só jogando os pés. Douglas era o primeiro filho da dona de casa de 22 anos. Conforme expedita, na enfermaria onde estavam, existia apenas um leito que era dividido por ela e a criança. Ainda segundo a mãe do bebê, era uma cama comum, que não tinha nenhuma proteção que evitasse a queda. Não era beijo, era cama, né? Aí acho que devia ser apertado também. Era cansativa demais. Às vezes eu sentava na cadeira, venia para a cama para se dar um cochilo com ele. A direção do hospital não quis falar com a imprensa sobre o assunto. Mas, segundo o Conselho Tutelar, funcionários da pediatria teriam relatado que o acidente foi causado por negligência da mãe. Foi a própria direção do hospital que procurou o Conselho Tutelar do Crato. Mas a justificativa dada não convenceu aos conselheiros. Mesmo que o hospital diga que colocou a criança numa cama para que desse mais conforto para a mãe, mesmo assim, não justifica. O hospital tinha que garantir, acima de qualquer coisa, a segurança da criança. E ela estaria segura dentro de um berço fechado para que ela evitasse a queda. Além da dor pela morte do filho, o pai do pequeno Douglas está revoltado pela justificativa do hospital. Ele cobra que a morte da criança seja apurada. O erro que eles fizeram, eles têm que corrigir a mão. Vamos encaminhar essa situação ao Ministério Público para que seja apurado e para que os verdadeiros culpados sejam punidos. As denúncias de negligência médica durante partos estão entre as principais queixas que chegam ao Conselho Regional de Medicina do Pará. Histórias de vidas perdidas ou sequelas que acompanham o bebê para o resto da vida podem levar os médicos condenados até a proibição de exercer a medicina. Joyce quase perdeu o bebê há dois anos. Aos sete meses de gravidez, ela procurou atendimento médico, mas diz ter sido vítima de negligência. Foi uma sucessão de negligências. E aí, quando finalmente eu consegui fazer o exame, o médico constatou que a criança já não estava respirando, estava já morrendo. Segundo ela, as consequências da demora no atendimento médico deixaram a criança com sequelas. A microcefalia não permite ao filho dela levar uma vida normal. Ele está tendo um atraso de desenvolvimento. Tudo que seria um processo normal numa criança demora mais. Por exemplo, ele está com dois anos, não anda ainda, não fala. Na cidade de Parauapebas, interior do Pará, Poliana Rocha perdeu o bebê recentemente em um suposto caso de negligência médica. Antes do parto, uma médica teria dito que ela não poderia ter o filho de parto normal. Eu falei para eles, doutor, já... eu não posso ter esse menino normal porque ele é grande, porque a minha doutora Shirley falou para mim. Me deram seis comprimidos para aumentar a minha dor. A cesariana teve que ser feita e o bebê estava morto na barriga dela. Em outro caso, na semana passada, esta adolescente de 17 anos deu entrada no Hospital Beneficiente Portuguesa, em Belém, com dores, contrações e sangramento. Ela foi liberada. No dia seguinte, de volta ao hospital, a criança estava morta. A causa? Asfixia. De acordo com a Corregedoria do Conselho Regional de Medicina, denúncias por complicações nos partos são comuns. Todo e qualquer médico que está sujeito à penalidade após um processo laboratório no Conselho, ele pode ser desde advertido até ter a sua carteira, seu direito de exercício cassado. Famílias com poucos filhos, uma população mais velha. O Censo 2010 já começou a revelar algumas mudanças na sociedade brasileira. A pesquisa deve ficar pronta em dois meses. Em Salvador, seis milhões de pessoas já responderam aos questionários. O trabalho dos recenseadores está chegando ao fim. Há 25 dias, Reginaldo percorre as ruas de Salvador, entrevistando e contando pessoas. Um dos recenseadores do IBGE na capital baiana, ele bate de porta em porta. Mas nem sempre é bem recebido. O principal problema, com certeza, é a falta de informação dos moradores frente ao Censo, né? Muitos moradores não conhecem o Censo, não conhecem a importância do Censo e ficam desconfiados em fornecer informações ou receber o recenseador dentro de sua casa. Dona Maria entende a importância do trabalho. É muito importante isso mesmo. Receber bem, falar a verdade e ver onde está os defeitos do município, da nossa própria casa, para depois ser corrigido com as eleições aí, com os candidatos. O presidente do órgão está na Bahia, apresentando o balanço dos primeiros 25 dias de trabalho. Em todo o Brasil, mais da metade da população já foi visitada. O primeiro Censo dos últimos 10 anos fica pronto dentro de dois meses. Mas já é possível notar mudanças na sociedade brasileira. Redução da fecundidade, pessoas vivendo só e uma terceira combinada com essas é o fato de que com o aumento da longevidade da população brasileira estamos encontrando muitos domicílios onde neles encontramos pessoas idosas ou um casal idoso ou apenas um idoso. Já foi esse o tempo, né? O Brasil, o país dos jovens, agora não. Estamos envelhecendo e também tendo poucos filhos. Vamos ver qual vai ser o resultado desse censo. Record Nordeste termina aqui. Amanhã, ó, 7 horas da manhã eu te encontro novamente. O e-mail para você mandar sua mensagem, sugestão ou crítica recordnordeste, arroba r7.com Para ficar bem informado, 24 horas por dia, acesse itapuanline.com Está vendo aqui? Para continuar bem informado, tem agora Bahia no ar. Vamos lá. Vamos lá.